E olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje o inspetor-chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui em Três Lagoas, o inspetor Torres. Tudo bem, Torres? Boa tarde. Como é que o senhor está? Tudo certo? Boa tarde, é uma alegria estarmos aqui participando desse programa tão conceituado aqui em nossa cidade. Alegria toda nossa. Fico feliz em receber você. Pra falar um pouquinho sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região, né? Vocês recentemente inauguraram a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui próximo à Orla da Lagoa. Como é que estão sendo realizados os trabalhos aqui da PRF em Três Lagoas e nas rodovias da nossa região? Olha, a nossa missão é promover a prosperidade da nossa região, garantindo a segurança viária, a mobilidade dos corredores logístico e também o combate ao crime e as organizações criminosas que atuam ou passam aqui nas rodovias aqui relacionado ao trecho da Delegacia da PRF em Três Lagoas. E eu costumo falar bastante que o Mato Grosso do Sul, né? É um estado que faz muita fronteira, tem muita fronteira aqui, né? Um estado fronteiriço. E muitas vezes nós noticiamos aqui no Pulseira de Prata grandes apreensões que a Polícia Rodoviária Federal realiza, né? Isso é reflexo do belo trabalho que a Polícia Rodoviária Federal vem fazendo aqui na nossa região, né? Isso. Nós temos investido em tecnologia, em capacitação dos policiais, haja vista que nós estamos longe da fronteira. Então, aqui precisa ter aquele tínio a mais na fiscalização. Só em 2020, nós tivemos mais de 30 toneladas de maconha apreendidas aqui na nossa região, aqui em Três Lagoas. E esse ano, em cocaína, nós já apreendemos mais de meia tonelada de cocaína aqui que estariam cruzando aqui nas rodovias federais que foram interceptadas aí pelos nossos policiais que têm usados aí meios de alcançar aí, e derrubar essas drogas, né? Prender essas pessoas, essas licitudes que acontecem aqui na nossa região. É importante também a gente falar, para o pessoal que está em casa acompanhando a gente, né? Que agora a Polícia Rodoviária Federal inaugurou uma delegacia aqui no interior da cidade de Três Lagoas. Conta para a gente um pouquinho sobre essa atuação. O que é feito ali naquela delegacia? Olha, a delegacia nós damos ali atendimento ao público. Aqueles que têm dificuldade de obter uma informação, apresentar um recurso ou atendimento em uma das nossas unidades que estão distantes da cidade. Então, a facilidade da mobilidade da pessoa ser atendida ali. Ali nós damos orientação, ali nós temos um auditório que nós damos palestras. Esse ano já alcançamos mais de 5 mil pessoas alcançadas por palestras de trânsito. Olha que bacana. Temos o nosso programa FETRAN, mais de 700 pessoas foram alcançadas aqui em Três Lagoas, e mais de 12 escolas, e nós também atuamos dando palestras em empresas, em outros órgãos que nos solicitam, nós estamos aí também trabalhando com essa questão da orientação para o trânsito. E vale lembrar que essas palestras, elas servem para aproximar um pouquinho mais os estudantes, a população em geral, da Polícia Rodoviária Federal, que presta um trabalho diferente, não só em Três Lagoas, mas em todo o Brasil. Então, nós atuamos em várias frentes. Questão relacionada à prostituição infantil, questão relacionada ao trânsito, questão relacionada ao trabalho, porque nós até então temos a questão da fiscalização, o tempo de descanso do motorista, todas essas questões envolvendo a sociedade. Nós estamos atuando aí para garantir o que, como diz, prosperidade da nação, não está relacionada somente aos bens que transportam, mas sim às famílias, que faz parte desse contexto que a rodovia acaba passando em muitas localidades, até mesmo dentro da cidade, onde nós precisamos ali trazer um diferencial para que venha ajudar a comunidade a alcançar uma prosperidade, uma situação melhor de vida. E claro que com a Polícia Rodoviária Federal nas estradas, traz um pouquinho mais de segurança para aquele motorista que vai precisar pegar a estrada, tem a Polícia Rodoviária Federal ali, ele já se sente um pouquinho mais seguro. Falando referente a acidentes aqui na nossa região, que a gente sabe que a nossa região é uma região onde tem registrado, principalmente desde quando eu assumi o pulseira de prata, eu tenho falado bastante sobre isso, um alto índice de acidentes aqui. Muitas vezes por conta da imprudência do motorista. Como é que está esse índice? Aumentou, diminuiu? Isso. Nas rodovias federais, dos acidentes que ocorrem, 84% dos acidentes, isso foi estudado até 2021, 84% dos acidentes estão relacionados ao fator condutor, 7% relacionado à questão das condições do veículo, e mais 7% relacionado ao que? As questões da rodovia. Então, nós vamos verificar que a maioria dos acidentes que ocorrem, infelizmente, é imprudência do condutor, aonde quer ultrapassar, no local indevido, é uma velocidade inadequada para um determinado trecho. Então, tudo isso, acaba, são fatores que contribuem para que ocorra o acidente de trânsito. Mas nós estamos estudando, nós mapeamos esses pontos para que possamos estar com a equipe fiscalizando, estar atuando em horários que ocorre acidente, para tentar evitar. Só que a nossa realidade aqui, ela tem aumentado muito. A 262, ela, hoje, o trânsito é mais de cerca de 4 mil veículos por dia que está transitando, e além de termos essas duas grandes fábricas aqui na nossa região, também temos uma terceira sendo construída em Ribas. Então, nós temos um polo industrial aqui muito grande, aonde o trânsito na rodovia acaba sendo pesado, e as pessoas, por falta de paciência, de estar atrás de um veículo de grande dimensão, excedente, ela acaba ali quebrando algumas regras de segurança, até mesmo algumas infrações de trânsito, colocando em risco a própria família, é onde que nós temos os acidentes ocorridos aqui em nosso trecho. E, é claro, vale lembrar também que as infrações para esses tipos de condutores aí que não respeitam a sinalização nas estradas, nas BRs aqui na nossa região, também é salgadinha, né? Então, em relação ao ano passado, então, o índice de acidente desse ano, ele tem aumentado, né? Nós já quase estamos chegando, estamos no meio do ano, quase chegando ao número de mortos, de feridos, em relação ao ano passado. Em contrapartida, nós vamos ver que as autuações, as fiscalizações, elas aumentaram em muito. nós vamos ver, e mesmo assim, as pessoas ainda continuam, né, infringindo a lei, e os acidentes acabam ocorrendo. E aí, aquele motorista imprudente, ele coloca a sua vida e a vida de terceiros também, né? Porque, geralmente, né, às vezes envolve pessoas que não tem nada a ver, que estão dirigindo ali certinho. Por isso que a gente sempre fala aqui no Pulseira, que o condutor, né, ele tem que cuidar dele e também do próximo na estrada, né? Porque ele nunca sabe quem está vindo lá, né? Nunca sabe quem está na frente, quem está ali vindo atrás. E é complicado. Às vezes pode ser um cara que, de repente, está com pressa ou não está, e acaba ocasionando um acidente envolvendo ele, né? É por isso que nós estamos investindo, né, na meninada, né? Desde a pré-escola ali, nós já temos esses trabalhos voltados para a conscientização, para a segurança no trânsito, já com os pequenininhos ali, porque eles serão os futuros condutores. Então, você trabalhando na base, com certeza, você terá um condutor mais responsável, um condutor mais atento à segurança, né, e até mesmo pensando no outro. Porque quando nós dirigimos, nós temos que pensar no outro, né? Sim, sim. Porque o outro pode ser alcançado por uma atitude errada que nós podemos fazer diante de uma viagem, ou diante de uma ação ali dentro do trânsito. E, às vezes, até o filho também, né? O próprio filho, ele vê o pai fazendo a irregularidade e fala Pai, ó, o policial falou que não pode, né? Geralmente acontece isso também, né, com essas palestras, que é muito interessante a gente falar, que o próprio filho corrige o pai que está errado, né? Não, ó, não pode e tal, né? Isso é bacana, isso é legal também. Espetor, eu quero agradecer a sua visita aqui, muito obrigado, tá? Dizer aí que nós somos parceiros da Polícia Rodoviária Federal aqui em Três Lagoas, tá? E quando precisar passar informação para a população, você já sabe que aqui no Pulseira vocês têm carta aberta. Estamos juntos, viu? Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui falando um pouco da PRF e também o trabalho de vocês que é esplêndido para estar também anunciando aí, né, os feitos, as realizações, aquilo que a polícia tem feito de bom para a sociedade. Nós que agradecemos. Só para a gente terminar, qual que é o número que o motorista está em casa que ele deve ligar para acionar a Polícia Rodoviária Federal? Então, 191. 191, você pode discar e também aproveitando também, nós temos o sinal, né? Alguém que tem um carro roubado, nós falamos aqui, ele pode entrar no aplicativo que nós temos e no raio de 100 quilômetros todos os policiais serão notificados que aquele veículo foi furtado. Além desse, dessa ferramenta que nós oferecemos para o cidadão, além dos veículos roubados, também tem a máquina, máquinas agrícolas, animais e hoje nós também temos o sinal relacionado às pessoas que quando é a pessoa, ela desaparece, né, um raio de 500 quilômetros. Olha só. Todos os policiais, eles serão notificados do desaparecimento daquela pessoa. Nós sabemos que as primeiras 24 horas é o período importante para que seja encontrado tanto pessoas como veículos ou equipamentos que possam serem furtados ou pessoas desaparecidas. São ferramentas que também auxiliam no trabalho da PRF. Mais uma vez, muito obrigado, viu, inspetor. Tamo junto. Volte sempre quando der um tempinho lá, vem bater um papo com a gente, tomar um cafezinho aí. Se o senhor sabe que o senhor é de casa. Com certeza. Bom, tamo junto.